Os três homens já saem do carro atirando. Os disparos foram direcionados a todos que estavam na frente de uma loja de conveniência. Tentamos entender o que era aquele contexto, quem era o alvo principal daquelas pessoas que praticaram esses disparos. E ao tentar ver os antecedentes policiais, verificamos que nenhuma das vítimas tinha antecedentes policiais. Perguntados para os moradores ou familiares que estavam próximos, as pessoas que estavam ali, ninguém conseguiu nos dar uma linha um pouco mais concreta nessa investigação. Três pessoas foram atingidas pelos disparos. O motoboy do estabelecimento e outros dois clientes. Entre eles, um adolescente de apenas 16 anos que morreu antes mesmo de receber os primeiros socorros. O motoboy aguarda as ligações para que possa fazer as entregas das bebidas que são compradas. E também esse adolescente, ele estaria ali, conhecia as pessoas, mora muito próximo. Então estaria ali como um consumidor. A outra vítima, da mesma forma, que está mais grave, também estava ali, era um frequentador. Eles costumavam ficar conversando, batendo papo ali na frente. O bar que foi alvo do ataque na noite dessa terça-feira fica um pouco mais adiante aqui nessa rua do bairro Niterói, em Canoas. A polícia agora tenta desvendar se outras duas ocorrências que aconteceram no intervalo de menos de seis horas tem algum tipo de relação com o fato aqui da rua Lajeado. Entre elas, uma casa que foi vandalizada aqui na região. E nós então questionamos ali as pessoas que estavam, o que havia acontecido com aquela casa que aparentemente havia sido quebrada há pouco tempo. Nos disseram que era uma casa que era utilizada para golpes, para estelionatos, um golpe de venda de casas e que uma das vítimas teria quebrado essa casa. Então nós tentamos entender se existe uma relação entre as pessoas que praticam esse golpe ou a própria vítima desse golpe com o crime que foi praticado umas quatro, cinco horas depois dessa casa ter sido depredada. No bairro São Luís, um carro foi incendiado após um ataque a tiros. Mais de 30 disparos foram efetuados contra uma casa que, de acordo com a polícia, seria um ponto de tráfico de drogas. Quando chegaram nessa casa, não tinha ninguém nessa casa. Então eles desistiram do intento, voltaram para os seus veículos e um pouco mais à frente eles queimaram um dos veículos para poder chamar a atenção dos órgãos de segurança para, de alguma forma, facilitar a sua fuga. Muito próximo da rua em que aconteceu esses disparos de arma de fogo ontem, houve um homicídio recente. Então precisamos entender se existe relação também. Com a morte do adolescente, Canoas já atinge seis mortes violentas nesses primeiros dias do ano. O número já se aproxima do montante registrado para todo o mês de janeiro do ano passado, quando dez pessoas foram assassinadas de maneira semelhante.